Tem que prestar atenção, a cada passo, é um novo convite, uma porta de entrada Ela pode não ser, a melhor opção, é o passo Espera um pouco, pare e pense, controle com as drogas Um barco sem direção, uma leva pra rocha A viagem é muito louca e sempre perigosa E tá transformando em zumbum vários trotas da hora Espera um pouco, pare e pense, controle com as drogas Um barco sem direção, uma leva pra rocha A viagem é muito louca e sempre perigosa E tá transformando em zumbi vários trotas da hora É pra daquele parceiro que era atacante na quadra e com a mina Sempre avançado no tempo, pelo linguajar e pela picadilha Dança com o break com o nosso abadão, com a notícia escola da família Tá desandado no óleo de bom exemplo, virou balazita que o beck enrolou E a brisa bateu na mente injuriada É que a nota enrolou e ele tava na hora errada com a boca errada Quando a brisa pegou o convite foi feita a tensão desligada Prejudicou tudo que tinha família, os amigos agora não tem nada Vários vai mesmo se arrastar que a traculândia tá lotada de curioso Espera um pouco, pare, pense, controle com as drogas E um barco sem direção, uma leva pra rocha A viagem é muito louca e sempre perigosa E tá transformando em zumbi vários trotas da hora Espera um pouco, pare, pense, controle com as drogas E um barco sem direção, uma leva pra rocha A viagem é muito louca e sempre perigosa Tá transformando em zumbi vários trotas da hora O beck enrolou e a brisa bateu na mente injuriada É que a nota enrolou e ele tava na hora errada com a boca errada Quando a brisa pegou o convite foi feita a tensão desviada Prejudicou tudo que tinha família, os amigos agora não tem nada Se tem magia é o Caio Passos Que ele é o Marcos 20 Se tem magia é o Caio Passos É o Marcos 20